Olá pessoal, vamos para um vídeo de comprinhas, comprinhas coisinhas que eu comprei lá no BBC para desestressar, que o Jorge me estressou muito ontem e eu deixei o exame de sangue que eu não queria ir fazer, ele me obrigou a ir lá, não queria de jeito nenhum, mas vamos ao vídeo de comprinhas. Comprei esse boné, olha aqui, ABC New York City, olha que fofinho, da marca Vitalia, Vitalia Pink, vou ver aqui quanto ele custou, porque ele estava na faquinha, não está aqui o preço aqui, o preço dele seria R$24,99, gente, fui comprar uma loja aí de grife, mas quanto que eu paguei? A gente acha que foi R$2,99, se não me engano, acho que foi. Então, esse bonézinho fofinho, vocês gostaram? Esse aqui é um rosinha, do jeito que eu gosto, essa corzinha aqui, de bebê. Comprei essa blusinha aqui, tava lá assim comigo, né? Crocket. Olha o Crocket daqui como é que é, é grande, é uma cabeça na barriga. Eu comprei esse tamanho aqui, por causa dos peitinhos, né? Com a sua peitudinha, então não posso comprar um pouquinho demais. Eu comprei esse tamanho de Fiseli, ficou perfeito, eu experimentei. Esse aqui custou R$2,99, da marca Love Natum. Achei a porta aqui, que a vizinha tá ali, mas eu não suporto a voz dela. No meu vídeo, parece que a voz dela de Jalaponga ia aparecer na filmagem. Olha, tinha rosa, eu falei, ah, vou levar amarelinha. Muito ouro, Inshalá. Comprei essa camisolinha aqui, chegaram novas camisolinhas bonitinhas lá, depois eu vou comprar uma outra lá. Aí eu comprei esse aqui Small, depois eu comprei um bagulho de válido, umas outras safadas lá que tem. Esse custou também R$2,99, não, não foi R$2,99 não, mas foi R$2,99, da marca Do Notte Disturbre. Do Notte Disturbre, muito engraçada, né? Gosto que tem um, deixa eu ficar, ah, não tem um peito, o Cilinho Fugano. Olha, bem fofinho. Olha, Be Happy. Com pintura ombre, aí eu gostei, gente, olha. Depois eu vou comprar a Good Vibe e as outras, aqui é só R$2,99 e, né? Apesar que o verão é curto aqui, mas acontece que dá pra usar no inverno, porque a casa tem aquecimento, né, gente? Comprei esse vestidinho aqui também. Vestidinho da marca Bus, custou R$5,99. Gente, essa marca sempre tem lá no ABC. Super simplinho, bem assim, tá, tamanho large, tá? Isso aqui foi tamanho large. Vocês podem ver que eu, né, às vezes compro tamanho small, às vezes eu compro, sei lá, médio, às vezes large, às vezes x-large, depende. Gente, isso aqui eu queria até x-large, mas não achei, só tinha isso aqui, você quer levar? Vou levar isso aqui, leva ou não lembro? Levei. Nada como desestressar. A gente fala assim, ah, eu prefiro comprar uma roupa cara e ter uma peça de qualidade do que várias peças, pois eu prefiro variedade, tá, gente? Eu sou dessas. Essa aqui é da marca... AZ. Esse vestido é da marca AZ, que eu sou R$7,99. R$7,99. Eu até trocai, mas depois eu mudei de ideia. Ah, vou vestir esse mesmo, olha. Porque eu sou peitudinha, então quem tem menos peito, apesar que ele é tamanho L barra XL, aí, mas pra quem tem peito, mas não tem problema, né? Vou usar esse mesmo, pra um sutil mais apertado. Mesmo com coisa da... Ele pega aqui embaixo, assim, ó. Ele é assim, ó, ele tem bojo, né? Esse bojinho aqui, ó. E ele também tem manguinhas bufantes. Ele ficou bonitinho demais, olha. Tem um lastequezinho aqui também, atrás, que tem um lasteque. Aqui a frente é assim, tá vendo? Ele é godê, vestido godê. Tem umas pregas aqui, com preguinhas. Deixa eu perder. Depois tem um outro lá também, assim, transpassado. Olha aqui, tá vendo? Aqui tem esse lasteque aqui, tá vendo? Perfeito, só baixinho. Fica muito lindinho. E é verão, né? Corzinha assim, estampadinho. Então, vamos sacar assim, não riam, porque as calcinhas aqui são assim, tá, gente? Estou gostando muito dessa calcinha, tamanho M. A S também serve a mim, mas a M fica mais confortável. Então, gostando de bolinhas, ela é de algodão. Ela é da marca Tracy. Essa aqui... Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver a molha. Paint. Saiu as duas por R$3,93. Cada saiu R$2,99 também. Essa calcinha é R$3,99. Aqui, ó. Como é que é a calcinha americana, né, gente? Olha. Desse jeito aqui, ó. Aqui atrás é bem grandão, parecendo calcinha de criança. Olha aí como é que ela é, tá vendo? Mas eu gosto assim, gosto de calcinha entrão. Gosto desses modelinhos aqui. E essa aqui também vai até um bíblio que eu gosto assim, bem senhorinha. Uma senhorinha de 54 anos. Né? Chega, a idade chega, né, gente? A idade chega. Vou fazer 55, 30 de outubro. Aqui, ó, outra calcinha aqui, olha. Eu já tenho a rosa, eu tenho vermelha, agora eu comprei essas outras cores aqui. Que eu acho mais foda. Aí chega pra coleção, porque preta, toda preta, eu não gosto não. Aí eu comprei essas cinzinhas. Só se apareceram as outras cores lá. Desbolinha, né, fofa. Tamanho médio, tá, gente? Tamanho médio. E comprei mais uma sandalinha dessa que eu comprei da vermelha. Agora eu comprei essa aqui, tamanho 7. Aí eu comprei essa sandalinha aqui. Essa custou um pouco mais caro, então era mais barata essa sandalinha. Antigamente era R$ 9,90, agora tá R$ 14,99. As coisas subiam de preço aqui também, tá, gente? Tem coisas baratas, mas também, ó. Mas ela também tem brilho, né? Ela é mais diferente dos outros modelos que eu tenho. Tanto que eu gosto desses modelinhos assim, eu comprei uma bici, tá vendo aqui? Olha isso que eu tenho aqui. Essa aqui eu tenho dela preta, eu tenho beijo assim, cor de café com leite. Eu tenho dela branca, se não me engano. Eu amei esse modelinho aqui porque ela tem as florzinhas desenhadas, olha. A minha amiga até bateu foto. Ela achou que eu comprei em Nova York, eu falei, não. Esse aqui eu comprei lá. Esse aqui é tamanho 6. Não sei se é a linha também, mas eu queria que o 7 fica mais confortável. Tá bom. Vestezinho assim, veste super bem. Calça super bem, aliás. Essa é da marca LDS Sandals Comfort. Aqui tá pink, mas aqui não é pink, não. Olha, ela tem um brilhinho, tá vendo? Aí quando eu gosto de um modelo assim, que eu acho que é confortável, porque ela aqui, ó, ela é com confort aqui, tá vendo? O pé não dói, você pode andar a cidade toda, que o pé não dói, que eu gosto de fazer caminhadas, muitas caminhadas. Então, pra mim, eu gosto muito de... Desse tipo assim, de sandálias. Então, isso foram os comprinhos. Aí eu comprei também a sacola, porque eu não queria que a gente ficasse vendo, não queria que a gente ficasse por fora. Aí eu comprei essa sacolinha, que serve pra ir no mercado também, né, gente? Olha. ABC Store. Essa custa 50 centavos, tá? Essa sacolinha aqui. Porque eles... Lá eles continuam usando sacola de plástico, mas eu acho que aquela sacola maior não tá com ela, não. Olha. Não sei qual que é o babado lá, que eles conseguiram licença, porque o supermercado não tá indo, não tá tendo sacola, essa sacolinha aqui basta de supermercado, não. Essa que vem ABC inscrito, não sei se é porque essa aqui tá timbrada, né? Aí eu acho que o governador deixou, abriu uma brecha aí na lei, na nossa lei aí de sacolas cartáveis, mas no Ceabra, por exemplo, não tinha só tanque rústico e no Ceabra. Eu acho que tinha esse aqui de Ceabra, sim. Não sei se fizeram com essa cola lá. Enfim, o total deu 43 dólares e 42 centavos. Não teve taxa nenhuma, porque foi roupa, né? E essa bolsa reciclada ali, ela é de tecido. Então, o total foi 43 dólares e 42 centavos. Comprei os ABC. Então, se você gostou desse vídeo, gente, curte e compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, gente. Essa blusinha, inclusive, comprei lá no ABC, tá vendo? Minhas roupinhas, toda a saia, tá vendo? Essa saia que é ótima. Olha, adorei. Ela é verde assim, esse tom e essa blusa verdinha assim. Eu amei demais, de bolinha, olha. Não tem que sair toda elegante. Eu acho que eu ia um médico para ver se melhorava o astral, né? Tô mal, gente. Tô mal. Ainda tem médico segunda-feira. Plena segunda-feira. Ninguém merece. Olha. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, gente, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amiguinhos se você gostou bastante. Então, me ajude, gente. Me ajude a chegar aos 3 mil inscritos, tá bom? Então, é isso. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.